Hoje, em nossa entrevista, vamos falar com Tobias Visconti. Apresentaremos trajetória do projeto Eliseu Visconti em preservar e democratizar o acesso à obra de Eliseu D'Angelo Visconti, que, sem dúvida, um grande nome nas artes plásticas brasileiras no início do século XX. Além de pintor, é desenhista e foi designer, sendo considerado o mais expressivo representante da pintura impressionista no Brasil e um pioneiro no nosso design. Tobias Stodze Visconti é seu neto, criador e presidente do Instituto Eliseu Visconti e coordenador da Comissão de Autenticação das Obras de Eliseu Visconti. Desde 2004, Tobias organiza o acervo documental do artista e, nestes 16 anos, o projeto Eliseu Visconti, dentre outras atividades, realizou sete exposições sobre a obra de Visconti. Lançou o livro Eliseu Visconti, A Arte em Movimento. Conseguiu a restauração dos painéis de Visconti no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e lançou o catálogo Ressonê Online do artista. Tobias Visconti irá nos contar suas conquistas à frente do Instituto Eliseu Visconti. Começamos aqui, mais uma entrevista com Tobias Visconti, ele que tem um longo trabalho junto à memória e à preservação da obra de seu avô, Eliseu Visconti. Então, Tobias, você decidiu criar o projeto Eliseu Visconti. Conta um pouquinho para a gente essa trajetória bastante dispensiosa, né? No Brasil, trabalhar com cultura, preservação de memória, patrimônio histórico, a gente sabe que é bastante difícil, né? Encontra muitos obstáculos, né? Então, nos conta um pouco como é que você superou essas fases. É, só que quando eu comecei, eu não sabia, não tinha noção desses obstáculos, né? Eu comecei, eu já era aposentado, né? Minha formação sempre foi da área técnica, né? Trabalhei como engenheiro do DNR a vida inteira e me aposentei e meu pai faleceu em seguida. E eu fiquei, vamos dizer assim, encarregado entre os filhos de arrumar esse acervo de documentos imenso que meu pai deixou sobre Eliseu Visconti, porque era ele quem atendia as solicitações de jornalistas, de pesquisadores, era ele que sempre que fazia esse contato. E ele tinha um acervo grande de informações, porque meu pai guardava tudo, não jogava nada fora. E o Eliseu Visconti também, o Eliseu Visconti guardava tudo. Eu tenho até lista de compras na quitana do Eliseu Visconti. Então, com essa gama de documentos imensa, eu comecei a examinar aquilo tudo, porque eu morava aqui perto do meu pai, no mesmo prédio. Por isso que eu que fiquei com essa função. E examinando essa documentação, eu comecei a me surpreender com os elogios que meu avô recebia da imprensa, nas revistas, nos documentos. Inclusive, alguns críticos consideravam o Eliseu Visconti um dos maiores artistas do início do século XX. Até hoje, não é? Hoje, os críticos estão muito restritos mais aos estudiosos de arte, os críticos, mas, em termos de, vamos dizer, a sociedade como um todo, ele estava sendo relativamente esquecido. Como todos os artistas pré-modernistas. Bom, e essa surpresa me fez pensar, poxa, mas por que eu não faço alguma coisa para reabilitar essa memória? E eu, então, tive a pretensão de fazer logo um livro, olha só. Porque o único livro do Visconti era do Frederico Barata, que conheceu o Visconti, foi amigo do Visconti, e foi o biógrafo do Visconti, ainda em vida. E esse livro estava esgotado, não se achava mais. E eu achei que podia fazer um livro, imagina. Uma coisa, um livro é complicadíssimo, eu não tinha essa noção. Só para fotografar as obras é uma fortuna. E fazer a publicação, a impressão, tem que ser um livro de qualidade. A captação de recursos para realizar essas etapas é muito onerosa. Eu não tinha a menor experiência em captação de recursos, nem conhecia ninguém no meio, etc. Então, eu resolvi fazer um site. Tive a colaboração de um bisneto do Elizeu Visconti, Leonardo Freitas, Visconti de Freitas. E, com isso, a gente fez a custo praticamente zero, fizemos o site. E fiz um site bastante extenso para que substituísse o livro. Esse site, ele já foi alterado várias vezes ao longo desses anos. Isso foi em 2004, 2004, 2005. Em 2005, o site entrou no ar. E foi bastante alterado já, mas isso me deu um tal prazer, uma satisfação, trabalhar com isso, que eu falei, achei o que eu queria para a minha aposentadoria. E resolvi criar o projeto do Elizeu Visconti. Foi isso. Basicamente, foi. Com certeza, e material não faltava em termos de acervo. Agora, você optou fazer uma associação. Ficou muito complicado pensar e transformar isso em termos de uma fundação, ao modelo do projeto Portinari, que é uma fundação que tem uma autonomia maior, de captação de recursos, mas também tem uma engrenagem para começar muito mais... É verdade. Antes de criar a associação, que foi só em 2008, eu criei a associação, eu pensei nessas hipóteses, mas vi que para criar uma fundação, pelo menos juridicamente falando, você teria que ter um patrimônio associado à fundação. E a associação, não. A associação era mais simples de ser criada. Por isso que eu optei pela associação. Inclusive, agora a gente tem chamado de instituto, mas instituto é um nome que é mais, vamos dizer, fictício, ele não existe juridicamente. Juridicamente, é uma associação. Um nome fantasia, no caso. Exato. Para poder dar... Instituto, a gente chama. Muita gente, nós, eu chamo também Instituto Eliseu Visconti ou Associação Cultural Eliseu Visconti. Sim, claro. Isso mostra um pouco a dificuldade que as pessoas têm em conseguir entrar nesse espaço da cultura, para a preservação do patrimônio, de constituir uma pessoa jurídica para que dê conta das várias etapas. Realmente, fazer uma fundação, que é algo que depois vai permitir uma captação de recursos mais elevados para todo o funcionamento, também exige um capital inicial e conhecimentos. Exatamente. E, normalmente, o familiar acaba não tendo. Quer dizer, eu tento partir desse começo, da sua observação, porque, além do grande artista, que é o Eliseu Visconti, tem essa questão, ele é seu avô. Então, quer dizer, tem uma coisa da família ali que a gente sabe que o familiar do artista às vezes fica um pouco mais desprovido de condições, de entrar nesse meio mais organizacional, definir se vai ser uma associação, se vai ser uma fundação, se vai ser uma ONG. E eu acho que o fundamental disso é mostrar essa capacidade de ultrapassar essas barreiras que você conseguiu. Então, quais foram as primeiras conquistas do projeto? Você ultrapassou uma barreira enorme, quer dizer, dá a finalidade de encontrar uma configuração de pessoa jurídica acessível para viabilizar o projeto. Foi uma saída boa ter partido para a associação, se tornou mais viável. A associação, exato, Heloisa. A associação foi mais para dar uma cobertura jurídica ao projeto. Porque, primeiro, eu criei o projeto, Heloisa e o Viscontes. E, nesse projeto, a gente teve, realmente, como você falou, várias conquistas. A gente, além do site, nós fizemos sete exposições, várias unidades da federação do país. Fizemos um livro, o livro oficial do projeto. Finalmente saiu o livro em 2012, que eu pretendia logo de início. E foi bom até o livro atrasar, porque a gente teve muito mais condição, muito mais informação para fazer esse livro, ao longo desses... Desde a criação do projeto até 2012. E conseguimos também a restauração dos painéis de Viscontes no Teatro Municipal. Isso foi uma grande conquista, no centenário do teatro. Os painéis estavam em uma situação deplorável, os do Fuaê, principalmente. e lançamos o catálogo Resonê, como você já comentou. E constituímos a Comissão de Autenticação das Obras de Viscontes. Foi muito importante. Também em 2008. Sim. Nós fizemos essa comissão para autenticar as obras. E autorizamos, acho que uma grande realização do projeto foi também autorizar a publicação de centenas de imagens em livros e publicações e em livros didáticos. Eu considero isso fundamental, porque é onde as novas gerações vão conhecer o artista. Então, ele hoje está muito espalhado em livros didáticos, a obra de Elisil Viscontes, e com muita visibilidade na internet. Então, essas são as principais realizações do projeto. Presente para a cultura, presente para a população do Rio de Janeiro e outros, porque o Teatro Municipal, claro, apesar de ser um grande prédio, um grande monumento histórico da cidade, ele é internacional, por sua grandeza, sua representatividade. Então, um presente para a cultura no sentido amplo. Essas conquistas, a partir da sua iniciativa. E aí eu queria voltar um pouquinho mais, porque eu gosto sempre de entrar um pouco em algumas motivações mais pessoais. Você, como neto, como é que você sentia isso? Você não conheceu seu avô, por razões óbvias, ela não fazia muito antes de você nascer. Mas como é que foi esse convívio com a obra até o dia que você se vê diante de todo esse acervo, toda essa documentação, desejo fazer um livro? Como é que foi essa experiência de neto, de de repente você ver que vai alavancar a memória do grande artista que ele foi, mas como neto antes, como é que ele se contata com a obra? Como é que você via o seu avô artista antes de já estar pronto para assumir essa missão diante do projeto? Bom, eu tinha sempre uma admiração pelas obras dele. Meu pai guardava muitos quadros na sala de casa. Na minha infância, eu cresci vendo esses quadros. E eu gostava bastante. Teve um dia que eu estava na casa de um amigo vendo televisão na época do carnaval. E, na televisão, de repente, passa um carro alegórico na Avenida Rio Branco, se não me engano. Bom, é um carnaval antigo, eu devia ter 14 anos nessa época, por aí. E passa um carro alegórico homenageando Eliseu Visconde, pela obra dele do municipal, talvez. E aquilo me emocionou muito, no momento. Eu me lembro bem disso. Mas, depois disso, eu realmente não tive, assim, um contato direto com algum interesse grande. Só depois que eu comecei o projeto, eu vi essa documentação que o meu pai deixou, é que eu realmente comecei a me aproximar bastante dele, do Eliseu Visconde, e me arrepender de não ter conversado mais com o meu pai sobre Eliseu Visconde. Meu pai era uma pessoa calada, uma pessoa que gostava mais de escrever do que falar. Então, felizmente, ele deixou um depoimento que está no site sobre a personalidade do Visconde. Esse depoimento foi muito importante para a gente conhecer as características pessoais, o caráter do Eliseu Visconde, e compreender como ele executou essa obra. Então, ao longo desse projeto, eu fui cada vez admirando mais realmente o artista e a pessoa também, e hoje parece até que eu conheci ele. É, fica tão íntimo, não é? Você pode dizer que você conheceu o avô através do artista e o artista através do avô, não é? Quer dizer, foi uma coisa que foi levando a outra através de entrar nesse acervo, que é interessante o teu pai ter preservado uma parte documental, porque muitas vezes se guarda o produto final, que são as obras, e não se fica tanto com a parte documental, mas não foi o seu caso. Você conseguia ter até a lista de quitando um que você me mandou um bilhetinho do Helios, desmarcando um compromisso com o Eliseu, se desculpando por não ter podido... Eu queria te interromper que você falou do Helios, eu acho que o Helios teve uma relação de amizade sempre com o Eliseu Visconte, porque senão... De vida de geração. Esse bilhetinho aí não existiria em 1923, eles trabalharam juntos em 1906, a gente vai chegar lá. Sim, sim. Então, em 1923, ele é convidado para assistir alguma coisa que o Eliseu Visconte teria feito, e ele se desculpa no bilhete que não pôde ir, mas esse bilhete mostra a relação... Motivos seríssimos de saúde. É, e mostra a relação de amizade que havia entre eles. Mas eu digo mais... E aí é interessante, é interessante, Heloísa, nós dois estamos aqui hoje conversando e nossos avós terem trabalhado juntos há mais de 100 anos atrás. Com certeza, com certeza, e é um prazer para mim em particular poder ter essa sua disponibilidade em falar comigo, esse início de projeto, de entrevistar realmente as pessoas ligadas a toda uma luta em preservação de patrimônio histórico, memória, enfim, cultura, atuações, assim, dentro desse espaço entre arte e saúde mental, que é um pouco a finalidade desse canal que eu criei. E eu acho interessante que mais do que a relação da amizade, claro, que não tiveram, tanto que o pedido de desculpas me pareceu bem sincero, bem preocupado realmente em esclarecer que a ausência não era, uma desconsideração da parte dele, até que o senhor trouxe problemas de saúde e tudo, pois ele dá uma justificativa mais delongada e a gente conhecendo os códigos de etiqueta social daquela época, podia ser menor aquele bilhete, digamos assim, mas é que ele realmente quis ser bem explícito de que não havia uma desconsideração. E eu digo que mais do que essa amizade entre os dois homens artistas, o Hélio guardou com ele uma remissão em vários momentos da sua obra de influência de Visconte. Tem algumas nifas e musas dele que é claramente uma remissão ao Visconte, desse período inicial quando ele mistura um pouco da sua influência do simbolismo alemão que ele traz exatamente por essa época até os anos 10 de 1900 que ele estava mais mergulhado com essa influência artística de estilo vitórico e algumas remissões de construções mesmo que isso é bem do Visconte. Eu acho que isso tem algo assim de admiração ao mestre. É bonito a gente poder ver esses entrelaçamentos de como um artista influencia a criação do outro e o momento de etapas. O Hélio pode ter sido até colega do Kandinsky, talvez, como aluno do Stuck. Foi na primeira exposição de 1898 eles foram junto para Paris. Os alunos do Funstuck e Kandinsky faziam parte do grupo. Isso tem documentação. Então, assim, se alguém acha que isso é uma suposição, não, isso tem documento confirmando. Mas é muito interessante ver esses entrelaçamentos. e no nosso país, que grandes dificuldades foram para conseguir realizar esses projetos? Quais foram as principais que você poderia nos participar? As principais foram sempre o patrocínio, não é? A dificuldade de patrocínio é sempre grande. Então, primeiro, a gente teve, eu tive muita preocupação com as infiltrações que estavam tendo nas pinturas do foie do teatro. Eu cheguei a visitar o teatro logo em 1905, no início do projeto, e um funcionário lá até me disse, 2005, desculpe, falei, em 1905, era quando o Pineranizel Visconde pintou o teatro. Vai ver que você estava lá de alguma forma como um anjinho aguardando. Em 2005, eu estive lá e teve um funcionário que me disse, será que ainda tem jeito? essas pinturas ainda tem jeito? Eu fiquei bastante preocupado e tentamos muito a restauração dessas pinturas. Só fomos conseguir quatro, cinco anos depois, no centenário, quando a presidente era Carla Camuratti, e foi bastante interessante e me deu uma satisfação muito grande. Inclusive, você assistia àquela restauração, tinha andames que você subia e tocava na pintura do teto, do foie, no tafum. Isso foi uma moção muito grande, foi bastante interessante. E outra dificuldade de patrocínio foi o próprio catálogo Résonê, que nós tentamos algumas vezes esse patrocínio e não conseguimos. E agora, em 2017, eu resolvi, bati o pé, falei, vou fazer esse catálogo Résonê online realmente, mas eu consegui um software de um analista, Maurício Araújo, foi espetacular. É um dos colaboradores, no caso, no projeto, para poder... foi um grande colaborador na parte informática. E ele, junto com ele, eu estruturei esse site para o Résonê, quer dizer, na verdade, o site foi todo reformulado e encaixamos nele o Résonê. Então, ele está todo junto e com isso fizemos... Eu tive a colaboração nisso da Miriam Serafim, que eu vou falar nela, professora, pesquisadora, professora de História da Arte, porque ela tinha feito a tese de doutorado dela sobre a catalogação das pinturas de cavaletes ao óleo de Eliseu Fisconti. Então, a gente teve um ponto de partida muito importante para o catálogo Résonê. Ela tinha feito muita pesquisa já, e ela se propôs a colaborar comigo em alimentar esse software. Nós tínhamos informações guardadas há 20 anos sobre diversos pesquisadores, teses acadêmicas, tínhamos livros, catálogos, tinha muita coisa, recortes de jornais, revistas, tínhamos informações sobre muitas obras, mas tudo isso espalhado, guardado em pastas e de uma forma desorganizada, vamos dizer. E o catálogo Résonê foi quem juntou tudo isso. Nós ficamos, Miriam e eu, ficamos dois anos alimentando esse software. Então, ele ficou pronto, está no ar e continuamos a sempre melhorar esse software, porque um catálogo Résonê nunca tem fim. dois anos alimentando o software. Agora, as pesquisas, as informações vêm há 20 anos que a gente está coletando informações sobre os pesquisadores. Considerar o tempo que a Miriam, a Ana Cavalcante, outros professores, pesquisadores, Valério Ochoa, a Ana Molina também, pesquisadora, todas essas teses, desculpe se eu esquecer algum nome, tem 15 teses, dissertações que a gente tem informações de todas as obras, de catálogos, exposições antigos, novas, quer dizer, tudo isso a gente tinha e alimentou o software durante dois anos para ele ficar disponível. Sim, é um trabalho de muito empenho, tem que tomar muita paixão para fazer isso. Exatamente, é um trabalho que a gente não tem estagiário, não tem ajudante, foi feito mesmo com horas e horas, Miriam e eu ficamos horas e horas alimentando esse software por dia durante dois anos. Então, aproveitando, eu falo dos colaboradores, que eu... Sim, claro! Eu prefiro citar só a comissão, porque senão eu vou esquecer alguém, então vou fixar na comissão, a comissão de autenticação que foi criada. então, eu já falei na Miriam Serafim e a Ana Cavalcante, a Ana Cavalcante é outra professora que também, tanto ela quanto a Miriam, fizeram o primeiro contato com o meu pai. Eu ainda não era do projeto, meu pai era vivo e elas fizeram dissertações e teses de mestrado, de doutorado, conversando com o meu pai. E são professoras que se desenvolveram depois diversos trabalhos sobre o Visconte e até hoje começaram na comissão e estão hoje conosco. E depois veio a Cristina Pena. A Cristina Pena eu conheci logo em 2006 e ela, historiadora de arte, tinha acabado de sair do projeto Portinari, que ela ficou 26 anos no projeto Portinari. E ela iniciava como produtora de arte. Então, foi a Cristina Pena junto com a Patrícia Salles, assistente dela, que produziram todas as exposições que nós fizemos. Fizemos sete exposições, produziu o livro e produziu também a restauração desses painéis no centenário, os painéis de teatro. Depois vieram o Ivan Coelho de Sá, também historiador, museólogo, a Mônica Dias de Souza, restauradora. O Ivan e a Mônica têm assim um olho também, além de conhecerem muito a história da arte, têm um olho para a parte química, a parte das tintas, a parte do papel, do suporte, para poder ajudar a gente na autenticação das obras. E, finalmente, veio a Sônia Gomes Pereira, foi a última aquisição da comissão, que é uma historiadora de arte, com diversos trabalhos do século XIX e XX, da Escola Nacional de Belas Artes. Mas, tenho que citar também que fizeram parte da comissão e outros no início, durante anos também, o Edson Mota Jr., o Cláudio Valério Teixeira e o Arthur Vale, o professor Arthur Vale. E o Edson Mota Jr. e o Cláudio Valério Teixeira foram os professores que supervisionaram essa grande restauração do Teatro Municipal das pinturas em 2009. Não só esses. um time de primeira para um artista de primeira e para um projeto de memória à altura do artista. Eu posso ter colocado, mas me parece que, em termos de Brasil, o primeiro projeto que veio para trazer essa questão de reunir, catalogar, autenticar, enfim, fazer uma série de produções, não só exposições, que era o mais comum, fazer exposições pós-mortes e tal, como uma homenagem, mas você realmente botar viva novamente a obra do artista. Acho que foi o projeto Cortinari que meio que trouxe esse modelo para o Brasil. Ele inaugurou essa concepção realmente de mostrar que a arte e a produção artística mesmo, tendo já se passado anos, ela não fica naquela ideia do museu fechado, para ser admirado lá na tela, mas uma coisa que circunda a vida dos seus contemporâneos. Então, acho que isso, com certeza, é fantástico, porque vai criando também um modo mais nosso de cada vez mais construir esses recursos de memória, de participação, de atualização da obra, de divulgação. Inclusive, o projeto Cortinari foi o primeiro que lançou um catálogo resorrente de um artista brasileiro. E também que eu me lembre por uns 25 anos levantando material. Exatamente. E lançou em cinco volumes impresso e eu assisti a live agora do João Cândido com o Max Perlingeiro da Benacotec. E eu fiquei assim, gostei da posição do João Cândido atual de fazer, agora, ele vai fazer uma atualização do catálogo Resonê, já tem 15 anos de lançado, a impressão, e ele vai fazer uma atualização só online. Eu entendi bem isso. Ele não pretende mais fazer uma impressão, porque as coisas evoluem, as coisas vão... O catálogo Resonê, a minha posição também é essa, é o tipo do instrumento que tem uma atualização permanente. Então, a impressão você interrompe ali um procedimento que fica estático ali e você teria que todo ano ter um volume adicional, que é muito difícil de conseguir, esse volume adicional. custo, o custo e ele acaba não se democratizando. Exatamente, exatamente. Importante, como você falou do material, inclusive, em livros didáticos, enfim, você conseguir abrir essas frentes de divulgação e popularização para que a cultura realmente se renove. Eu digo assim, abrir o espaço, inclusive, para o adolescente, ou até mesmo um jovem universitário, conhecer algo que sai das vias do mercado cultural, aquilo que efetivamente está na moda, aquilo que está efetivamente numa linha maior de consumo. Então, eu acredito que o material digitalizado, a lei da atualização permanente, ele permite infinitamente ser muito mais democratizado do que quando impresso, que é uma coisa que acaba sendo anerosa. E até, se a gente for pensar em antiecológica, que haja papel para poder imprimir tanta coisa. haja floresta para ser derrubada, plantar eucalipto para isso. Então, acho que, com certeza, e nada melhor do que você dar uma ampliação numa obra na tela e você enxergar melhor até do que ela estática ali na reprodução em suporte em papel. Acho que essa percepção visual é incrível. Existe ainda as pessoas, uma geração que prefere o livro na mão. Isso é natural. Até eu, eu gosto muito de ler jornal no papel ainda, não gosto muito de ler na internet. E falar um pouquinho mais da comissão de autenticação e para te perguntar isso, eu queria saber, vocês se depararam com tentativas ou com muitas obras falsificadas do Eliseu em algum momento nessa longa jornada? Olha, Heloísa, no começo até me assustei. só para te dar um resumo, nós fizemos até hoje, desde 2008 até 2020, nós fizemos 38 reuniões da comissão de autenticação. Analisamos nessas 38 reuniões perto de mil obras. Dessas mil, 300 foram autenticadas e 700 não foram autenticadas, consideradas 200 ainda estão em estudo, 500 consideradas falsas, mais ou menos, a grosso modo, são esses números. Isso me assustou. É muito elevado. É, me assustou no início até, mas os outros membros da comissão que tinham mais experiência no início do que eu, ficaram, me disseram que isso é assim, isso é para todos os artistas. então eu me tranquilizei. E realmente depois eu constatei que o que tem de obra falsa no mercado é bastante grande. E aí eu posso mostrar que a comissão tem bastante dificuldade em função disso, desses números. É lógico que tem obras que são flagrantemente falsas, são obras que a comissão olha por imagem e vê que é falsa. então aqui tem um exemplo, a gente mostra aqui um exemplo dessa obra muito fácil de ser analisada, vamos dizer assim, mas existem obras que são mais complicadas. Por exemplo, essa obra dessa moça com os cabelos compridos é uma obra que pertence ao acervo da Caixa Econômica Federal de Brasília. Foi do antigo BNH, essa obra do acervo do BNH. Essa obra veio para nós em 2008 e ficou 10 anos em estudo, inclusive com uma tendência a não ser aprovada. Mas, em 2018, 10 anos depois, eu consegui um convênio com o Instituto Moreira Salles e revelamos uma série de negativos de vidro que Eliseu Visconti guardou, negativos ainda em vidro que são difíceis de revelar. E essa revelação nos mostrou algumas fotos, inclusive do ateliê de Visconti. E essa obra aparece na parede do ateliê, como mostra essa imagem que vocês devem estar vendo aí. Essa obra apareceu e foi autenticada em função dessa foto. É uma foto autêntica, uma foto do ateliê do Visconti. E esse é um caso de uma obra autenticada e existem outras. A foto antiga ajuda demais a comissão. As dificuldades que a comissão tinha encontrado em termos de achar que ela não seria autêntica. Era o material que estava deteriorado? Era uma obra com uma característica um pouco diferente. Embora tenha os cabelos nesse estilo ar-nouveau, essa obra não tinha uma característica típica do Visconti. E, como não tinha nenhum documento, nenhuma outra fonte, nenhuma assinatura que pudesse atestar, a comissão só autentica se tiver certeza. Então, a tendência dela era ficar em estudo eternamente. Então, essa foto foi uma descoberta para essa obra. Nós já comunicamos a Caixa Econômica e ela já está incorporada, o capitalo Resonet, então, foi excelente. Outra obra, essa aqui é o contrário, uma obra que estava no ateliê do Visconti, essa foto aqui do ateliê mostra uma... está até assinalada a obra e essa foto do ateliê tem muitas obras do Visconti, mas tem algumas obras da filha do Visconti, a Ivone, que também era pintora, foi aluna do Visconti. Então... Também ceramista, ela também fazia pinturas cerâmicas, algumas coisas assim. Isso, ela gostava de arte decorativa, de design também, foi aluna do Visconti também nessa vertente. E ela era uma pintora muito interessante, inclusive tinha características do Visconti na pintura dela, mas a gente conhece, a gente que está acostumado à viola do Visconti conhece a pintura dela. E essa obra a gente desconfiava, na foto distante, a gente achava que era da Ivone, apesar de estar no ateliê. Mas ela apareceu, o proprietário apareceu com ela como sendo do Visconti, porque ele achou que fosse do Visconti, porque inclusive a assinatura era ilegível, aparecia até um pouco da palavra Visconti. mais. E a gente conseguiu, depois de pesquisar, uma carta dessa moça que está aí nessa pintura, é a ideia Santiago, a esposa do Manuel Santiago. Então, nós conseguimos uma carta do Manuel Santiago dirigida ao Visconti, ele fala, comenta sobre essa obra que era da Ivone, comenta sobre um retrato dele, que a Ivone retratou o Manuel Santiago e a ideia, retratou os dois. E o Manuel Santiago comenta e pede ao Elisil Visconti para guardar esses dois quadros no ateliê dele, porque eles estavam na Europa. O Manuel Santiago e a ideia estavam na Europa. Guarde lá e ficou muito satisfeito porque o retrato dele, que a Ivone fez, tinha ganho a medalha de prata na Exposição Geral de Belas Artes. então essa carta foi fundamental para a gente provar para o proprietário que a obra era da Ivone. E o proprietário foi muito consciencioso, aceitou, mas o retrato da Ivone é muito bom, o retrato da ideia é muito bom e eu dei até um certificado, vamos dizer, no caso aí não era do Elisil Visconti, mas eu dei um documento para ele mostrando que era uma tela da Ivone. esse foi um caso interessante de não autenticação de uma obra que estava numa foto. E tem um terceiro caso que a gente pode mostrar desse homem com essa cartola que também a comissão estava só via, essa obra só veio por imagem, não veio ao vivo e aí dificulta bastante a comissão, só por imagem, a comissão gosta de ver a obra ao vivo. e essa obra também eu descobri que aparecia nessa foto do Visconti, do ateliê do Visconti, uma outra foto, mas ela parece meio encoberta, está sinalada, eu fiz um destaque com Photoshop, que é essa que estou mostrando aqui agora, mas a comissão ainda assim achou que não devia aprovar sem ver ao vivo essa obra, então essa permanece em estudo, porque é uma foto que ainda não aparece o quadro por inteiro e a comissão preferiu que o proprietário mande essa obra ao vivo para ser analisada. Então, eu acho interessante essa perspectiva realmente de saber que aquilo ali representava realmente uma extensão da própria produção, que não se encerrava na obra em si, da tela, no mural, mas toda a atividade artística que inseria e toda a ambiência e eles deixavam isso bem guardado, interessante ele ter deixado um material maior. Mas, falando disso, você acha que isso poderia ser mais uma característica estrangeira dentro de uma origem? Porque sempre teve essa polêmica de que ele dizia que não aceitava a contestação de ser um artista brasileiro. E aí, você me fala desse aspecto de um olhar para a preservação da memória e eu fico pensando mas isso talvez não viria de uma cultura estrangeira? Como é que é essa questão da polêmica dele ser um artista brasileiro, mas talvez trazer elementos também de fora? Como é que é isso? Com certeza, a cultura estrangeira sempre vem com a pessoa, essa coisa de guardar as coisas, meu pai também era assim, mas ele tinha esse problema da brasilidade. O Elisil Visconti nasce na Itália, de fone valepiano, pertinho de Salerno, uma cidadezinha, ele vem para o Brasil mais ou menos entre sete e dez anos de idade. Nós adotamos sete anos, porque é um documento que a gente tem, que ele escreveu de próprio punho, a gente preferiu adotar esse número de sete anos, mas ele, quando ele conviveu com o Frederico Barata, que foi seu primeiro biógrafo, ele ou mentiu para o Barata ou ele entrou em acordo com o Frederico Barata, porque o Barata colocou na biografia que ele veio com um ano de idade com os pais. E isso por quê? Porque ele não admitia que, já que ele não podia dizer que era que tinha nascido no Brasil, porque aí seria forçar muito a barra, vamos dizer assim, ele preferiu dizer que veio com um ano de idade para ele ficar bem brasileiro, vamos dizer assim. E essa biografia do Frederico Barata foi repetida muito por historiadores e a gente hoje sabe que ele não veio, ele veio menino já e ele não veio com os pais, ele veio com uma irmã, tem a imagem da foto dele com essa irmã que veio com ele, foram direto para uma fazenda, a fazenda do Barão de Guararema, que vieram para trabalhar na lavoura, para trabalhar na fazenda, alguns irmãos dele mais velhos já estavam aqui, então a baronesa conseguiu com a família dele trazer ele também, mas a baronesa não tinha filhos e passou, se encantou pelos meninos, tanto por ele quanto pela irmã e deu uma educação a eles como se fossem filhos, começou na música e ele não gostou da música, depois ela viu um desenho dele, você é da arte, você vai para o Liceu de Artes e Ofícios, colocou ele no Liceu, no Liceu ele foi um aluno como dizer assim, brilhante, ele ganhou diversas medalhas, tinha até o apelido de Papa Medalhas e ainda no Liceu ele foi incentivado pelo Imperador Pedro II para a Academia Imperial de Belas Artes, agora ele vê a importância que o Liceu tinha na formação de artistas e de alunos, o Imperador Pedro II ia entregar medalhas a alunos jovens, alunos na faixa de 15, 16 anos, recebiam medalhas na mão do Imperador Pedro II e o Imperador incentivou, Liceu Visconde pessoalmente disse vejo que o senhor progride, por que não entra para a Academia e Visconde seguiu, foi para a Academia Imperial de Belas Artes onde continuou numa carreira bastante, uma formação bastante interessante, mas em 1890 ele se revolta junto com um grupo de alunos contra os métodos de ensino um pouco antiquados, na verdade tinham dois grupos, os modernos, que eles chamavam de novos ou modernos, não tinha nada a ver com os modernos de 1922 não, era o nome que era igual, mas ele é o grupo dos modernos e teve o grupo dos positivistas que eram mais radicais, queriam que extinguia cada ensino e os modernos eram um pouco mais moderados, queriam só uma reformulação dos métodos de ensino, a volta do prêmio de viagem, e esses modernos venceram, em 1890 a Academia Imperial acabou, foi transformada em Escola Nacional de Belas Artes, eles passaram a dirigir a Escola Nacional de Belas Artes e teve o primeiro concurso para prêmio de viagem ao exterior e o Visconti ganhou esse concurso, ganhou nas três provas, isso foi em 1892, em 1893 ele foi para a Europa, para a França, curtiu, cursar o prêmio de viagem dele e a baronesa mandou uma carta logo para ele dizendo para ele se lembrar sempre do futuro brilhante que ele teria que irá conduzir, ele falou assim, que te abre as asas para conduzir-te a glória de artista notável. Eu, Eliseu, se chegar a ver isso terei imenso prazer, prazer este que eu só posso comparar a alegria que sua própria mãe poderá ter, para ver como a baronesa teve um amor de mãe por ele, só que infelizmente ela não, esse presságio dela ela não pôde ver, porque ela faleceu antes dele voltar do prêmio de viagem, falou que faleceu em 1898. Mas o próprio prêmio já era a prova de que a observação dela e o investimento em ter o colocado para estudar no liceu, inicialmente, que seria o primeiro destino até por faixa etária e tudo, estava corretíssimo. Aí ele então vem para o curso para a academia, ele logo faz o concurso para a Academia Imperial de Belas Artes, que era um concurso difícil que todos faziam, desculpe, a Academia Imperial de Belas Artes, era aqui, faz para a Ecole de Beaux-Arts em Paris, a Escola de Belas Artes de Paris, e passa muito bem, passa em sétima colocação, entre 300 e tantos candidatos, 80 são aprovados, e ele é do sétimo entre esses 80. E ele fica alguns meses só na Academia Imperial, ele não gostou da Academia Imperial, isso é interessante, ele achou que estava um assunto repetitivo e rígido e desenhar aquelas academias todas, que ele já tinha feito isso muito aqui na formação no Brasil. Ele então prefere ir para a Academia Julián, que muitos artistas iam para a Academia Julián, e que dava a chance dele cumprir com as obrigações dele de bolsista, mandar aqueles trabalhos todos para o Brasil. E vai para a Escola Guerrã, a Escola Guerrã do Eugênio Rasset, que era o Papa do Arnavour. E aí é que ele se encanta pelo design, se encanta e faz, e começa a fazer trabalhos em design, ele faz cerâmicas, luminárias, capa de livro, tecidos, ele é considerado um pioneiro do nosso design. E, além disso, é lógico, nessa ocasião, ele encontra-se com outros artistas como o Félix Bernardelli, o Ângelo Agostini lá na Europa, e ele desenha, em função dessa formação dele com o Gracie, ele desenha a primeira capa da Revue de Brésil, que é uma revista que circulou em toda a Europa e faz esse desenho em 1896 para o número um da revista. Esse desenho eu consegui, achei, uma cópia dessa revista quando estive na Europa em 2013. Eu fui na Escola Nacional de Belas Artes, desculpe, na Biblioteca Nacional da França, de Paris, e consegui essa revista. E ele também, nesse período, faz o seu primeiro, considerado o seu primeiro quadro impressionista, que é Os Patinhos no Lago. Uma obra, ele já tinha uma característica impressionista em outras obras, mas Os Patinhos no Lago é considerado pelos especialistas como uma obra em que ele completa essas características, inclusive, com a luz. Lógico que ele faz obras também mais, vamos dizer, chamadas acadêmicas, vamos chamar assim, mas faz luz, muitos estudos de luz, e faz, inclusive, O Sonho Místico, é uma obra que depois é comprada pelo Museu Nacional de Santiago do Chile, está lá até hoje. E outra obra importante desse período é a Recompensa de São Sebastião, que vai ganhar a Medalha de Ouro em 1904, na Exposição Universal de St. Louis, e a Juventude, que é a considerada a obra mais reverenciada de Eliseu Visconti, que muitos críticos chamam de A Nossa Monalisa. Inclusive, agora, em 2011, teve a missão, uma missão dos patrocinadores do Museu do Louvre, estiveram aqui no Brasil, visitando o Museu Nacional de Belas Artes, e a obra que mais impressionou eles foi a Juventude. Inclusive, essa missão, essa notícia, saiu até no Globo, na coluna do Anselmo. Então, essa é a formação dele em Paris, e ele termina esse prêmio de viagem, essa bolsa de estudos, em 1898, mas ele fica mais dois anos em Paris por conta própria. Isso por quê? Primeiro, porque ele tinha a exposição universal de 1900, em frente ainda, que ele talvez quisesse apresentar obras lá, mas principalmente porque ele tinha conhecido Luiz, que seria a esposa dele para o resto da vida. Ele se apaixona por Luiz, passa esses dois últimos anos em companhia dela e vem embora para o Brasil em 1900, depois da exposição universal, que ele ganha medalha de prata com a Juventude, com essa obra, e vem com Luiz, aliás, não, não vem com Luiz, ele vem com o amor da Luiz, mas não vem com ela, porque, lógico, os pais dela não deixaram ela viajar com um artista brasileiro e, de repente, quer levar a filha embora para um país distante. então ele não veio com ela, ele manda uma carta para ela de bordo, uma carta muito comovente, mas ele não sabe que a Luiz já estava grávida da primeira filha. Ele chega ao Brasil, aí é que ele vai saber que ela já estava grávida da filha dele. E aí ele chega ao Brasil, ele fica, assim, bastante com vontade de retornar e conhecer, voltar a ver Luiz e conhecer essa filha, lógico. E aí ele faz uma exposição em 1901 em que ele mostra trabalhos de pintura, 60 obras de pintura e mostra também 26 obras de design, que ele chamava, na época, não existia essa palavra design, era uma arte decorativa aplicada à indústria. E essa exposição tem sucesso crítico, mas não tem sucesso comercial. Ele não consegue vender quase nada, não consegue voltar para a Europa, mas ele não desanima e aí ele vai ter o primeiro, talvez, encontro com Hélio Sillinger, seu amor. Por quê? Porque ele participa de um concurso do Manuel Malagrida, um empresário, dono dos cigarros Paris, esse concurso foi em Buenos Aires e o Manuel Malagrida oferece prêmios bons em dinheiro para quem vencer esse concurso. E ele e mais dois brasileiros participam desse concurso, o Hélio Sillinger e o Belmiro de Almeida. Então, eu pesquisei muito isso, porque eu quis provar que ele participou desse concurso, eu não tinha essa prova, eu tinha só o estudo dele em preto e branco. esses cartazes eram todos coloridos e eu consegui, pesquisando muito, consegui saber da participação de outros dois brasileiros e não consegui. O Hélio Sillinger, inclusive, é o número um da lista de inscritos, é o primeiro, são 500 e tantos inscritos, o Hélio Sillinger é o primeiro. E o Visconti eu não achei nessa lista, isso é interessante. Por quê? Porque muitos participaram com pseudônimos. Por exemplo, o Belmiro de Almeida participou com o nome Briomel e o Hélio Sillinger não, participou com o nome dele mesmo, Hélio Sillinger. Sim, sim. E o Visconti participou com o pseudônimo que até hoje eu não sei qual foi, mas eu sei que ele participou porque eu achei uma foto das paredes da exposição dos trabalhos e aparece nessa foto o trabalho do Visconti. Então, eu tive a certeza, foi uma grande emoção quando eu achei essa foto, porque eu tive a certeza da participação dele. Não foram premiados nem o Visconti, nem o Hélio Sillinger. O Belmiro de Almeida ganhou um prêmio, ganhou o 19º lugar e a obra dele, o trabalho que ele fez está no Museu do Olô, lá na Catalunha, porque o Manuel Malagrida era de lá e levou os 20 primeiros colocados, ele doou para o museu. Então, essa obra do Belmiro de Almeida está lá. Eu até assisti uma live com o Samuel Vieira que faz, que está estudando Belmiro, é um pesquisador que está estudando Belmiro. Eu passei essas informações para ele, ele acha que vai pesquisar lá no museu e vai ver essa obra. Há 480 cartazes que não foram premiados, mais de 480, que eram mais de 500 participantes, que devem ter sido vendidos ou espalhados em feiras de arte. E acho quase impossível encontrar esses cartazes hoje. Eu gostaria demais. São cartazes belíssimos, com 1,30 m de altura. Então, isso me faz voltar um pouquinho na questão de preservação às pinturas do Teatro Municipal, que você já transcorreu um pouquinho sobre a questão da restauração, que foi fenomenal ter realmente deixado esse patrimônio, essa preservação, uma restauração realizada a contento, belamente. Nossa, você vê as cores vivas, aquele tom do azul. Tem um azul, que eu não sei dizer qual é o tom, mas é um azul específico, que eu falo que é azul visconte. Sempre que eu bato o olho nesse tom de azul, eu digo, é um azul visconte, porque eu não consigo ver esse tipo de azul no visconte. Não é um azul claro, não é um azul orquídeo, é um azul visconte. É um pouco... Eu não sei como é que se chama a definitiva. Eu já conheço que minha mulher, a Isabel, ela também é uma grande admiradora da obra do visconte, a minha assistente sempre nos trabalhos todos, ela também fala nesse azul visconte. Ela sempre que vê um quadro com o céu, esse azul, esse azul do sol do visconte. É, eu só consigo definir assim, porque eu não sei dizer como, tecnicamente, é nomeado aquele tom de azul do visconte, eu não sei definir, não conheço como é que na paleta lá ele é definido. Mas quando eu bato o olho, então, esse é um azul visconte. Verdade. É muito lindo. Voltando à história do teatro agora, ele faz, em 1904, ele faz o Ex Libres e o emblema da Biblioteca Nacional. Talvez com esse recurso, não sei se isso não tem uma suposição minha, talvez com esse recurso que permitiu de ter feito esse Ex Libres que está valendo até hoje na Biblioteca Nacional, talvez ele tenha conseguido o recurso para voltar para a Europa. Ele vai em 1904 para a Europa, finalmente conhece a filha, e ele está lá na Europa e o fato de ele estar lá talvez tenha sido fundamental para ele ter sido convidado a fazer as pinturas no Teatro Municipal. pelo Pereira Passos, o prefeito, e ele, então, prepara os primeiros maquetes, os primeiros esboços, traz ao Brasil, os esboços são aprovados, ele volta à Europa e lá ele pinta todos os painéis da sala de espetáculos, são dele, pano de boca, o friso sobre o procênio, e o teto, o grande teto, a dança das horas. E é nesses trabalhos que ele tem a ajuda em 1906, ele tem uma anotação no caderno dele, Helio Sillinger começou a trabalhar comigo em 1º de julho, se não me engano, em 1906. Então, aí que ele tem o segundo contato, vamos dizer, antes foi com o consulado do Malagrida e agora com nos painéis do Foyer, desculpe, nos painéis da sala de espetáculos, ele tem esse contato com Helio Sillinger. E ele traz esses trabalhos, ele termina em 1907 e ao mesmo tempo que ele executa esses trabalhos, ele pinta algumas telas importantes no Jardim de Luxemburgo, inclusive a tela maternidade. que é uma tela que está na Pinarcoteca do Estado de São Paulo, uma tela bastante importante, participou da primeira exposição paulista de belas artes em 1911, se não me engano, e foi logo adquirida pelo governo do Estado de São Paulo. Bom, aí, depois de pintar essas obras, ele faz uma exposição ainda em Paris das obras do teatro, ele expõe isso no ateliê dele e vários brasileiros vão olhar essas obras e ele sofre críticas. Isso é interessante porque muitos não gostaram de ele ter colocado no pano de boca negros nos populares que estavam assistindo àquele grande desfile de cortejo, de personalidades da arte, da literatura, que o pano de boca tem o nome, a influência das artes sobre a civilização. entre os populares que assistem àquele cortejo, ele colocou a figura de negros e colocou também o imperador Pedro II, mas a república já estava aí, nessa ocasião, e alguns acharam que ele estava enaltecendo a monarquia novamente. Então, ele sofreu críticas e pediram para ele modificar isso. Eu tenho cartas de pessoas pedindo, inclusive, escreveram para o conselheiro Rui Barbosa apelar e fosse ao presidente da república para ele modificasse o pano de boca. E ele deu uma desculpa ao Oliveira Passos, que era o irmão do Pereira Passos, era o engenheiro que coordenava os trabalhos. Ele disse, olha, agora não posso mexer em mais nada, os trabalhos estão enrolados, tudo para ser transportado para o Brasil, não tenho mais como mexer. Vamos chegando ao Brasil e a gente vê o que faz. E essa estratégia dele parece que deu certo, porque havia viagem demorava 18 dias. Isso tudo tinha saído na imprensa, essas críticas estavam na imprensa, na nossa imprensa. Mas com 18 dias depois, todo mundo já tinha esquecido do assunto e ele nunca modificou o pano de boca. O pano de boca está lá como ele pintou. Isso foi interessante, um episódio interessante. interessante, não é? Você acredita que isso tenha sido mais por uma defesa da autoria mesmo da obra, do tipo, não venha se meter no que eu crio, ou tenha tido uma postura mais política também? Não, é essa mensagem mesmo ideologicamente que eu quero sustentar. imagina... Eu consegui textos que ele coloca, não me lembro se foi num caderno que eu consegui esse texto. E ele diz que ele fala da concepção do pano de boca, em que ele é um cortejo de desfile de personalidades, de artistas, de literatos, etc. e todas as classes populares estão convidadas a participar. Ele fala isso de forma, ele escreve isso textualmente. Então, acho que era uma concepção realmente dele. Uma concepção mesmo já política, não só uma preservação de sua autoria, no caso. É verdade. Meu pai falava muito sobre esse sentimento de brasilidade dele. Meu pai tem um texto muito interessante, está no site, e... Ele, às vezes, eu agora assumi essa defesa da brasilidade dele. Inclusive, um dos temas que eu coloquei no Resonê é brasilidade. Então, todas as obras que têm esse cunho da brasilidade estão ali nesse tema. E eu, às vezes, acho em sites principalmente turísticos, a gente vai olhar no Rio de Janeiro tem um teatro municipal que foi o pano de boca, foi pintado pelo pintor italiano Eliseu Visconti. Eu mando e-mail, eu me revolto, mando e-mail para o site turístico, não é pintor italiano, é um pintor brasileiro. Ele tem origem italiana, nasceu na Itália, mas foi naturalizado brasileiro e, como pintor, ele é brasileiro. Ele não pintou italiano. É igual você dizer, então, que Oscarito era um comediante espanhol e não um comediante brasileiro. O site Oscarito era um comediante brasileiro, mas nasceu na Espanha. Eu acho que tem um sentido inverso do Helios, porque o Helios é um pouquinho diferente, ele fica de uma família que, na verdade, era da Bavária, o pessoal acabou se generalizando em função da unificação alemã, então ficaram poucos alemãs, mas eles eram bávaros. E tem um iniciozinho pela Escola Nacional de Belas Artes, e logo, de cara, ainda jovem, enviado para Munique para estudar para o Fronstuck. Então, quer dizer, a formação, se você pensar o tipo de influência, de convivência, de estudo, formação acadêmica, propriamente dita, nas Belas Artes, o também brasileiro, o Carioca da Gema, como se auto-intitulava, o Helios, é bem mais alemão do que o Visconte. em termos de ter chegado um pouquinho mais garotinho do que com a história devido com um ano de idade. Apesar do Helios ter nascido, mas ele nasceu, mas o universo em torno dele era muito mais resguardado dessas raízes germânicas do que o Eliseu tinha com a sua origem italiana, no caso. Só para terminar aquela história dele com o Teatro Municipal, ele vem para o Brasil, então, depois dessa exposição, instala os painéis no Teatro Municipal, pelo processo da Marroflage, e ele pensa logo em voltar à França, mas ele fica um pouco preso aqui com o magistério, que ele passa a ser professor aqui da Escola de Belas Artes, e ele faz até um... Nesse período, ele pinta esse quadro Avenida Central, que é bastante interessante, que o Paulo Reckenhoff, inclusive, recomenda, que é uma tela fundamental para se compreender a entrada para a modernidade no Brasil. E ele constrói seu ateliê para trazer a Luíse e a filha, porque ele teria um apartamento nesse prédio, que a gente pode ver aqui nessa imagem, são três andares, teria lojas na parte de baixo, o segundo andar seria o apartamento, o ateliê e o terceiro, desculpe, o segundo andar seria o apartamento, e no terceiro, o ateliê, um grande ateliê que ele fez na Avenida Mendissá. Mas ele, então, vai para a volta à França, em 1909, casa com Luíse, no início de 1909, e traz Luíse, finalmente, com a filha para virem para o ateliê, para esse ateliê. Esse ateliê tem uma característica interessante que foi aí que o Assis Chateaubriand guardou as primeiras obras que formariam o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Se é o mesmo prédio onde teve o ateliê da Ivone ou se é um prédio próximo? Da Ivone, a filha dele? É. É um prédio, não, a Ivone, porque, na verdade, depois o Visconti, além de fazer a casa, ele constava um pequeno prédio de três andares no mesmo terreno. Foi o prédio onde eu nasci. Então, nesse prédio de três andares morava a família, morava a Ivone no andar, meu pai com a esposa, com minha mãe e com os filhos no outro andar. O ateliê da Ivone era nesse prédiozinho do lado da casa da Tabajaras. É muito próximo. Muito próximo. É na mesma região. Sei. Você tem uma obra assim que você te bata mais ao coração por algum motivo? Você diga, não, é esse quadro, essa obra do Visconti é que me me toca mais profundamente? Você tem alguma particular assim, algum conjunto? É, eu gosto muito de duas obras que ele fez na época em que ele estava em Paris fazendo o Foyer, porque ele volta a Paris depois, mas aí ele volta com a família inteira em 1913, ele volta com a família inteira para de novo pintar o teatro municipal, mas agora o Foyer ele é convocado para completar, o teatro já estava pronto, já era inaugurado, já etc., mas o Foyer ainda não tinham feito os painéis do Foyer. e ele é convidado e aí ele vai para muito a casa da família da esposa dele, Luiz, em Saint-Huberra, uma vilareja da França. E lá ele faz umas obras impressionistas já, bastante, que eu gosto muito. Então, tem a Moça no Trigal, que é uma obra que eu só consegui ver agora, recentemente, em 2016, numa exposição em São Paulo, que a Galeria Almeida e Day fez uma exposição comemorativa de 150 anos de nascimento do Visconti e eles conseguiram trazer essa obra que eu nunca tinha visto. É uma obra muito, vamos dizer, postada na internet e eu não conheci ela pessoalmente. Foi uma emoção grande ver essa obra. Tem a Volta às Trincheiras, também uma obra belíssima, que foi também, foi para a exposição, essa a gente já conhecia. E tem as obras, eu gosto muito das obras de Teresópolis também, a fase de Teresópolis. Eu posso mostrar uma, até eu tenho a imagem que é a Nalameda, em que ele pinta a família toda no jardim da casa dele, que ele vai construir em Teresópolis. Quaresmas também é uma obra belíssima, que ele também pinta em Teresópolis. Quer dizer, depois que ele vai pintar essas obras do Foyer, ele retorna ao Brasil e tinha uma anotação aqui que acharia importante dizer, sobre o... Ele volta, ele permanece em Paris depois das obras do Foyer, por causa da guerra, só volta em 1920. Então, em 1920, ele volta ao Brasil e tem uma atividade intensa ainda, ele pinta algumas coisas para outros prédios públicos, ele pinta o tríptico do Palácio Pedro Ernesto, que é uma obra impressionista também, e nessa obra ele tem a ajuda do Oswaldo Teixeira, que é pai do Galvão. Ainda garotinho, ainda um rapazinho, no caso. Exatamente. Isso foi por volta de 1923, e ele também pinta o painel da Assembleia Legislativa, esse a gente vê muito na televisão, nos jornais noticiários, porque eles mostram sempre os deputados na Assembleia e ao fundo tem aquele painel em arco, é um painel pintado pelo Visconde, por volta de 1925, 1926. E quem foi o principal auxiliar dele nesse, você sabe? Nesse painel da Assembleia Legislativa eu não sei, eu não sei quem foi, eu tenho certeza que o do Pedro Ernesto foi o Oswaldo Teixeira. Foi o Oswaldo, é. E ele também, em 1934, ele leciona num curso de arte decorativa, que ainda não existia o nome design, na Escola Politécnica, um curso que o Flecha Ribeiro que estabeleceu esse curso, era um curso da UFRJ. E ele é considerado, inclusive, por alguns historiadores do design, como o Guilherme Cunha Lima, a Edna Cunha Lima, como o pioneiro no ensino de design no Brasil. Até por causa desse curso que ele leciona entre 1934 e 1936. e nesse período você tem identificação, conseguiu localizar principalmente os vasos desse período da arte decorativa dele? Tem, tem, tem um vaso, o catálogo restou nele, eles estão todos lá, esses vasos estão em grande parte, alguns com a família ainda, tem algum no Museu Nacional de Belas Artes. Só que a coisa ainda tem algum com a família ainda. Tem, tem com a família. É um material bem mais delicado também, com certeza, essa preservação do material, ainda mais antigamente que, com certeza, seria um para uso diário mesmo, serviria um de vaso propriamente dito. A Luísse, a Luísse pintou, fez aquarelas que aparecem em diversos desses vasos. Ela fazia aquarelas de natureza mortas, com flores, com frutas, etc., e misturavam com esses vasos do Visconti. A Luísa foi uma... E é bom ainda ter isso preservado, inclusive, da família. É isso que eu estava... Exatamente. Legal isso. Por isso que eu estou falando, você é um material até mais frágil, no caso. Exato. E ele falece, essa fase final de Teresópolis é muito produtiva, inclusive os críticos de arte que consideram que ele não teve decadência, apesar da idade, faz obras magníficas e pouco conhecidas na época, porque ele não... Ele se recolheu muito e se apresentou, apresentou, não fez mais exposições. Mas, em 49, depois do falecimento dele, ele faz uma grande... O Museu Nacional de Belas Artes faz uma grande retrospectiva com mais de 200 obras dele. A família ajudou, participou. e nessa retrospectiva os críticos se surpreenderam com a obra dele. Inclusive, o Mário Pedrosa, que é considerado o maior crítico do século XX, ele diz que com as paisagens de Saint-Hubert, daquele vilarejo, e as de Teresópolis, Visconti inaugura uma nova paisagem na pintura brasileira. E lamenta o Mário Pedrosa que os modernistas não tivessem tido mais contato com Visconti, com quem teriam aprendido os segredos da luz com o artista mais experimentado. Era interessante a situação. E essas paisagens estão dentro de um período de mais ou menos dois anos antes dele falecer? Um período de grande produção. Ele começa a pintar em Teresópolis em 1928, mais ou menos. E tem paisagens dos anos, mas tem paisagens de 1935, de 1937, tem várias paisagens. Tem essa, essa, eu mostro aqui, a Quaresmas é uma paisagem de 1942, na Alameda de 1931. E agora, o falecimento dele, embora tenha sido para a época uma idade já avançada, 78 anos, foi ocasionado por um assalto no seu ateliê. Ele estava no ateliê da Avenida Mendes Sá e chegou uma pessoa oferecendo frutas para ele. E ele não se lembra mais de nada. E foi encontrado desacordado, sem os seus pertences, sem o relógio de pulo, de bolso, carteira, recursos, etc. E ele ficou desacordado há algum tempo, depois ficou em coma há bastante tempo, mas ele consegue até se recuperar. Parecia que ele ia sair dessa situação. Inclusive, ele vai ao ateliê com o Frederico Barata, diz que agora que ele vai começar a pintar, todo animado novamente, mas ele tem uma recaída três meses depois e falece. Então, foi uma morte provocada. A gente não sabe quanto tempo ele teria mais de pintura se ele não tivesse sofrido esse assalto. Trágico, não é? Provavelmente, deixou com coágulo, alguma coisa que não era possível de ser detectado naquela época. A medicina não era avançada para se saber por que ele acabou falecendo. Você me contando o que me vem em mente é isso, que talvez nessa queda, como tal, que houvesse tido algum coágulo que não havia recursos na época de ser identificado. Mas, de alguma forma, com todo o aspecto, claro, penoso de ter sido por um ato de violência, ele conseguiu dar aquela volta por cima, ele ainda retomou com o projeto, a pessoa que estava sempre voltada para a criação, sempre voltada para o lado de prosseguir. Então, isso eu acho que foi uma lição, essa capacidade, essa vocação de realmente vamos continuar. eu acho que isso é uma lição de vida muito interessante. Ele teve, inclusive, um retorno à Mocidade em 1934, porque ele teve que voltar ao teatro para fazer um outro procênio sobre o palco, porque o teatro foi alargado, a boca de pena foi alargada. Aí ele resolveu deixar o antigo lá atrás e fez um novo procênio. Então, isso também foi um motivo de muito entusiasmo dele. Uma coisa sempre... Exato, tem fotos dele subindo nos andanes, é interessante essa passagem. E o que você espera agora do projeto, de novas conquistas em termos de prosseguir nesse trabalho da memória da preservação, da autenticação das obras, enfim, da divulgação, do acesso mais amplo às pessoas, inclusive, fora de um métier de contato com artes plásticas, de conhecer essa trajetória, esse grande artista brasileiro, não só respeitando a sua autodefinição, mas como sim, respeitando toda a sua contribuição brasileira para a arte brasileira. O que você pretende agora de novas iniciativas dentro do projeto? A médio prazo, a gente sempre... A gente vai sempre continuar com o Resonê, que é importante, a comissão... Sim, uma atualização constante. atendendo solicitações de pesquisadores e de pessoas que querem publicar livros e matérias sobre o Bisconte, etc. Mas, a médio prazo, eu tinha a intenção de fazer uma nova exposição, mas é uma exposição que eu já tentei uma vez e não conseguimos, fazer uma exposição só sobre a fase impressionista. A fase não, porque ele não teve uma fase impressionista. Ele pintou telas impressionistas ao longo da vida. O Bisconte é muito difícil de dividir a carreira dele em fase de pintura. Algumas tentativas foram feitas, mas a Miriam Serafim fez uma nova classificação que a gente adotou no Resonê e adota no livro dele, mas de acordo com a vida pessoal dele. Porque ele fez tela impressionista no início da carreira, fez no fim, fez no meio. Foi simbolista no início, foi no fim também. Então, ele teve influências diferentes. Ele não tinha uma disciplina, vamos dizer, para obedecer um estilo de pintura em determinada época. Ele não tinha. Ele misturava sempre os estilos. Então, ele... Mas eu gostaria de fazer uma... Claro, a gente ia ter atividade e talento para que ele ia ter disciplina de seguir um modelo só. Exatamente. Eu tinha vontade, mas eu gostaria de fazer uma exposição do Bisconte e o impressionismo, mais com as telas impressionistas dele. Isso eu pretendo ainda... Mais marcadamente impressionistas, não é? É, exatamente. Às vezes, você sente sempre um toque. Exatamente. Você sente que... Não se diz hoje em dia, tem uma pegada ali, ainda que não seja o objetivo principal daquela composição. Verdade. E... Bom, eu faço uma exposição. Você está pensando o quê? Levantar patrocinador para... É, para fazer exposição, com certeza. Exposição. Sempre se precisa de patrocinador. Exposição sem patrocinador é impossível. Porque tem... E está sendo possível sem ler Rouanet, enfim, tem outros canais para você conseguir levantar essa... É, agora eu não tenho pensado nessa parte que nós estamos nessa pandemia, né? Eu não estou... Teria um projeto de médio prazo, vamos dizer assim. Porque tem que ser de patrocinador, porque tem o seguro das obras, tem o transporte das obras, só com patrocinador. Agora, porque a longo prazo a gente pensa sempre na sucessão do projeto, né? A gente pensa como isso vai... Eu gostaria que isso continuasse, né? Uma família, um projeto desse tipo. Então, eu tenho conversa com meus filhos, procuro já colocar eles fazendo algum tipo de atividade, mas eles têm outras as atividades próprias deles, então é um pouco complicado, mas a gente vai aos poucos, fazendo... Quem sabe, de repente, um neto, né? Às vezes acontece isso, Fernando, ser um neto que acaba... Exatamente. Tendo mais, por algum motivo, mais disponibilidade ou mais facilidade de se inserir. São várias razões tão específicas que não tem nem como considerá-las prioristicamente, né? Quer dizer, são coisas que ocorrem naturalmente, né? Sim, e você acha que o projeto, enquanto a associação não teria como fazer também aquela arrecadação de compartilhamento, né? Via internet, de doações, envolvendo, inclusive, pessoas físicas, não só... Claro que o grande núcleo, né? De você ter uma curadoria, toda uma exposição, não dá para ser a partir de uma vaquinha virtual. É um custo muito mais menoroso, mas algumas etapas dessa proposta, talvez a associação conseguiria lançar alguma coisa assim de um compartilhamento, inclusive, com a sociedade, com os admiradores do projeto, do artista, enfim, não seria possível levantar... A associação, a gente conseguiu alguma coisa pela associação, inclusive o Resonê, o software do Resonê foi bancado pela associação, nós temos algumas as reuniões da comissão, embora todos, todos que participam da reunião fazem isso graciosamente, não há, não tem relação alguma de... Mas, às vezes, a gente precisa bancar alguma viagem, alguma coisa, a gente, a associação banca. Então, nós temos uma... uma arrecadação da associação, mas é uma arrecadação pequena, muito pequena, porque a associação é basicamente são os familiares e alguns amigos. E a quem, vamos dizer, administra isso, minha mulher e eu, eu não tenho muito fôlego para fazer uma coisa maior, uma coisa que gerasse e eu teria que ter uma estrutura melhor para ampliar essa associação para mais noções. Eu não sei, desculpa, mas eu acho que você já tem a estrutura, eu acho que o que talvez possa te acrescentar é alguém mais ligado a marketing digital e social media, como se chama hoje, para poder divulgar realmente esse levantamento de recursos de uma forma que compartilha com uma sociedade civil, com pessoas físicas que queiram fazer contribuições que não são de grande valor na sua unidade, mas que você ampliando o espectro desse público que compre a sua ideia, que queira participar de uma iniciativa como essa, como eu te falei, eu não não digo que isso responderia pelo uma parte central do projeto da exposição, porque ela é muito mais onerosa, mas várias outras etapas, talvez essa arrecadação via esses recursos que se tem hoje de compartilhamento pela internet e programas de doação, ele possa superar até a expectativa e atender várias outras etapas como captação de recurso. E eu acho que isso é interessante, de repente, pensar essa alternativa, porque pelo menos... Eu acho interessante, eu já pensei sobre isso, mas é um projeto para o futuro, realmente, mas eu teria que ter mais colaboração, talvez, para administrar isso tudo, teria, mas é como você falou, teria que ter uma ajuda de alguém mais especializado em fazer esse tipo de marketing, esse tipo de encadação. Eu acho que, na verdade, a chave do negócio é a pessoa que tem mais traquejo no marketing digital, quer dizer, quanto mais você conseguir espalhar, maior acaba sendo a capacidade de você fazer um levantamento pontual e, sim, é uma colaboração importante, é uma forma de engajamento das pessoas no projeto, é uma arrecadação de recursos que, com certeza, não é a principal que vai dar a sustentação fundamental, porque o custo é muito elevado, mas pode resolver o pagamento de uma série de etapas e, sem elas também o projeto não anda, no caso. É verdade. Realmente, a gente tem que pensar nisso para o futuro, isso seria fundamental para você, inclusive, para poder prosseguir com esse tipo de projeto, sempre com atuação forte na divulgação, senão ele vai perdendo fôlego. Perde, sim. para nós fecharmos essa deliciosa conversa, o que você aconselha a uma pessoa que queira iniciar nessa atividade de promover uma associação, enfim, um trabalho de um projeto para preservação de memória, de arte, de obras, enfim, alguém que esteja circunscrito dentro do seu espectro, que era tanto a documentação quanto a obra em si do Eliseu Visconti, alguém que queira iniciar nessa peripécia que é fazer essa preservação e esse trabalho tão importante. Olha, acho que a primeira coisa é gostar, é se interessar realmente e gostar de fazer, de gostar do artista, gostar de fazer esse tipo de divulgação, de admirar a obra do artista e acho que a pessoa gostando e tendo tempo para se dedicar vai ser sempre mais fácil conseguir tudo e partir para a realização de projetos, sempre tem que ter a sorte de encontrar também pessoas como eu tive que colaboraram muito com o projeto e partir para as atividades que vão divulgar o artista. Basicamente, hoje em dia, atividades nas redes sociais, atividades de exposições que também quando essa pandemia terminar as exposições espero que voltem com toda a força e eu acho que isso é fundamental para o artista o artista tem que estar sempre em exposição. Acho que isso é... Ah, é verdade. Tem que estar sempre sendo lembrado, porque... Sendo lembrado, senão... Acaba que vai... Estão sempre surgindo novos artistas, e você tem que ir aos museus tem sempre que estar mostrando os novos também. E eles vão tomando o lugar dos mais antigos. Então, você tem que... Não pode deixar que os mais antigos caiam no esquecimento. Isso é fundamental. Mas é inevitável também que isso aconteça. Você hoje, no próprio Museu Nacional de Belas Artes, que tem 45 obras do Visconde, grande parte está na... Na reserva técnica. Na reserva técnica. Por quê? Porque surgem novos artistas, surgem os modernistas, surgem os contemporâneos, e eles têm que expor todos os artistas. Os antigos vão perdendo um pouco do espaço que eles tinham há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Isso é natural. Então, você tem que passar por cima disso. Tem que... fazer com que eles voltem a ser expostos de diversas formas. De certa maneira, também, criar estratégias para mostrar que, em termos de arte, de cultura, não é a mesma coisa. Outras linhas de produção ficam obsoletos, mas o modelo mais novo vira o centro das atenções. Cada uma vai contar um momento da história distinto, um momento político, econômico, especial, filosófico, e que isso não é substituído por uma versão mais recente. Na verdade, são espaços distintos. A versão mais antiga com a mais recente, elas não trabalham numa linha de temporalidade, de uma ficar antiquada ou ultrapassada. É fato que o discurso, inclusive, dos modernistas foi muito esse. A pintura para trás era ultrapassada, antiquada. Foi um momento histórico de construir, inclusive, esse discurso de moderno é agora, o que fazemos e o futuro para trás já foi, ficou esquecido. Acho que hoje a gente já tem bastante tempo, maturidade, experiência, pesquisas para criar estratégias e mostrar que em termos de arte e de cultura essa linearidade, essa coisa que ficou ultrapassada não existe. Cada um tem o seu devido lugar, cada um traz o seu testemunho no momento de criação e as características pessoais do artista nessa hora. Você falou, a nossa historiografia foi um pouco injusta com os artistas que vieram antes do modernismo. Mesmo os que foram precursores do modernismo, como Elis Ilidia, como Visconti, como Arthur Timóteo, como Lucilio de Abouquer, Georgina, Cavaleiro, Henrique Cavaleiro, etc., são artistas que foram injustiçados pela história da arte até certo ponto. Felizmente, hoje já não se pensa assim. Hoje os críticos, os historiadores estão dando o devido valor a esses artistas. Mas o mercado ainda é preconceituoso. O mercado continua preconceituoso. É complicado. Mas aí o mercado é uma questão entre eles que a gente até nem entende como funciona, não é? É complicado, mas o mercado influi. na hora de você conseguir um patrocínio é sempre complicado porque as pessoas olham muito o mercado, os patrocinadores olham o mercado. Então, é mais complicado para os artistas anteriores ao modernismo. Na Europa, você não vê isso. Inclusive, por exemplo, o impressionismo na Europa é considerado arte moderna. E aqui no Brasil ele é jogado pejorativamente como arte acadêmica, como se a arte acadêmica fosse uma arte ruim. Não é? Tem pintores acadêmicos fantásticos. Nós tivemos pintores acadêmicos fantásticos. Vitor Meirelles, Pedro Américo são pintores fabulosos, são artistas fabulosos. Então, realmente, teve esse aspecto no Brasil, essa historiografia que, felizmente, agora os críticos de arte estão com essa compreensão que você colocou tão bem aí. Cada coisa tem seu tempo, teve sua época. Não é a lógica, não é a lógica da produção e não é a lógica do consumo. Ficou obsoleto, ficou substituído. Não existe isso. Um artista jamais vai substituir o outro porque cada um tem o seu lugar de per si. Não há outros critérios que possam se usar e sejam validados para avaliar a obra ou a grandeza da criatividade e originalidade, mas também esse lugar de per si. E, realmente, essa revisão é interessante. A revisão também da historiografia com as mulheres artistas, você falou da Georgina e tal. Também foram outras que ficaram muito colocadas no segundo plano, nesse cenário e tem toda uma produção. Eu tenho estudado e visto algumas alunas que foram mulheres alunas de Visconti e eu tenho me interessado pela obra delas, eu tenho olhado a história delas. Então, eu queria te agradecer. Você tem algo que você gostaria de acrescentar? Acho que foi muito bom. Acho que o papo foi muito bom. Eu que agradeço a você, Luísa, essa oportunidade de falar sobre Visconti. É mais uma maneira de você divulgar e estender o conhecimento da obra de Visconti a mais gente, a mais pessoas que vão assistir a essa entrevista. Eu sempre gosto de participar de qualquer ato de divulgação da obra dele. Então, eu que agradeço bastante o convite que você me fez de participar dessa entrevista. Eu que fico satisfeita de você ter trazido. Inclusive, as imagens que vão estar aqui em breve na edição para que quem esteja nos assistindo possa ver melhor essas telas mencionadas, enfim, toda essa obra. E eu acho muito bom esse trabalho de ter dado continuidade ao projeto Eliseu Visconti, ter enfrentado essas dificuldades, ter conseguido superar, encontrar esse time de primeira de colaboradores, como você mencionou logo no início. E faço votos que em breve essa exposição esteja acontecendo, o mais breve possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Rua. Muito prazer. Não é. Obrigada.